E aí, pessoal? Aqui é a Carol do Elefante Literário e eu vim falar sobre as minhas leituras do mês de junho. Esse mês não foi tão bom com as leituras, porque eu ando meio que em uma ressaca, mas eu ainda consegui ler três livros e eu vou falar aqui do mais fraquinho pro melhor do mês. O primeiro livro que eu vou falar é Até o Fim da Queda, de Ivan Mizanzuki. E, assim, resumindo a história, existiu um suicídio coletivo de sete jovens. Essa besteirinha, apenas isso, no início do livro. E aí, nosso protagonista, Daniel, resolve, anos depois, escrever sobre essa história. Beleza. Só que aí as pessoas estão lendo o livro de Daniel e estão se suicidando. Coisa leve, né? Uma coisa simples. E aí a polêmica do livro vai girar em torno disso. A gente vai conhecer um pouco da história dele através de uma entrevista que ele tá dando, acho que na TV, se não me engano. E a gente vai conhecendo outros diálogos a partir de outras cenas. Isso acontece porque o livro não é narrado de forma linear, e aí é meio que uma junção dessas cenas que a gente vai tendo que montar. É tipo um quebra-cabeça que o Ivan vai fazendo. E a gente vai tentando encaixar as peças e tentando entender um pouco da história. Ao longo do livro a gente vai entender que, na verdade, existe toda uma questão de um ritual ali, que envolve todos esses suicídios. E pra mim, nesse caso, foi o ponto negativo do livro. Porque eu não sou muito ligada a essas coisas. Ele vai trazer muitas coisas de demônios, e céu, e terra, e deus, e coisas do tipo. E eu não sou muito ligada a esse tipo de história. Então, pra mim, assim, eu não consegui me conectar muito com os personagens, né? Com a história em si. E então eu acabei achando a história um pouco morna, assim. Sempre naquela, eu achava que ia ter um reviravolta e não acontecia, sabe? Então eu fiquei esperando, e ficou no morno. E aí, enfim, o final também não me conectei muito. Acabou não funcionando tanto pra mim. Recomendo pra quem gosta desse tema, mas... Assim, eu, assim, dando um conselho de amiga, eu não iria com muitas expectativas. Se você gostar, vai ser alto, né? Porque vai superar, mas... É... Entendeu? O segundo livro que eu vou falar aqui é O Jardim Secreto, de Frances Hotz Burnett. Esse é o livro do clássico Tube, da última edição que teve. E a gente vai conhecer a história de Dona Mary, né? Uma criancinha. É Mary? Mary. É uma criancinha, e aí ela meio que fica órfão, desde criança. É porque ela é criança, né? Então ela já tá criança. Já é criança, já tá criança. E aí ela acaba indo morar com um parente distante, acho que é o tio dela. É o tio dela, né? É morar com um tio distante, que ela acaba que nunca vê esse cara. Ela é criada por uma pessoa. E no início da história, ela é uma criança bem carrancudinha, né? Bem namorada, bem mandona. Você fica, meu Deus, que criança insuportável, essa criança. E aí, com o passar do tempo, a gente vai conhecendo a ligação dela com essa criada, e com as pessoas que acabam meio que convivendo ali com ela. E aí, inclusive, isso envolve outras crianças. E como o título já diz, vai existir um jardim secreto aqui. E a gente vai conhecer as aventuras dessas crianças por esse jardim e todos os mistérios que envolvem, né, todo esse descobrimento. Pra quem não sabe, teve uma live especialmente pra esse livro que a gente fez aqui no canal. Acho que mês passado, mês atrasado, não lembro. Mas enfim, eu vou deixar o linkado aqui. E a gente falou um pouquinho mais sobre as nossas impressões sobre o livro. Por isso que eu não vou me alongar muito. Mas, pra quem não conseguir identificar a história, ele existe filme, né, que é um filme que marcou, acredito aqui, a infância de muitas pessoas. E, inclusive, ele tem Netflix. Então, quem quiser conhecer também vale muito a pena. É uma narrativa muito fluida, é uma narrativa muito fofa, porque, enfim, a gente tá lidando ali com crianças. Então, tem umas peculiaridades muito legais. Na minha opinião, foi o melhor livro do Clásico YouTube até agora. E aí, uma das coisas que mais chamam a atenção é justamente esse desenvolvimento, né, dos personagens e o crescimento deles dentro da história. E é o tipo de livro que, inclusive, a pessoa acaba com o coraçãozinho aquecido, que você fica, ah, que coisinha fofa, rapaz. É tipo isso. Esse ser o melhor livro que eu li esse mês foi Y, O Último Homem, nessa edição maravilhosa de luxo. É um HQ de Brian K. Vaughan. E, gente, isso aqui é amor. Eu vou até baixar, porque acabou com a iluminação. Mas, enfim, é essa aqui com a capinha. Gravem e leiam. Vou explicar por quê. Nessa história vai acontecer que, em um belo momento da vida, todos os seres com cromossomo Y morrem na Terra. Assim, do nada. Todos eles. E aí, a gente vai ter o quê? Basicamente, mulheres que sobrevivem. E um cara sobrevive e o macaco dele sobrevive. Essa é a sinopse geral dessa HQ. E aí, a gente vai conhecer, né, meio que uma saga dele, tentando entender o que aconteceu. Não só ele, mas as pessoas que estão vendo ele, como ele sobreviveu, estão tentando entender o que foi que se passou. Vale dizer que esse é o primeiro volume de uma série, então eu acabei super rápido e fiquei muito ansiosa pra saber, meu Deus, qual é o resto dessa história. Porque, ai, muito bom. Muito, 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 muito boa. A partir dessa história, a gente vai perceber que a gente realmente vive numa sociedade muito machista e muito patriarcal. E ela traz pequenas críticas, né, ali no roteiro, nas entrelinhas. Então, vão ter momentos, umas cenas, assim, bem fortes com relação a isso. São detalhes que a gente para e pensa, Caramba, pode crer, a gente tá... A sociedade tá toda errada. Outra coisa que é bastante criticada, não criticada diretamente, mas a gente consegue perceber que com essa morte de tantos homens, né, a gente percebe que os grandes cargos, na verdade, são ocupados por homens, em todos os lugares. Então, não tem como a gente não refletir sobre isso, que, na verdade, é uma realidade. E aí, a gente acaba percebendo isso de forma muito nítida na história. A gente acaba dando de cara com uma gama, assim, muito diferente de pensamentos, desde pensamentos muito machistas até pensamentos muito extremistas, no sentido de, meu Deus, eu odeio homens, o homem tem que morrer mesmo, e é isso, e o físico foi um sinal, e tem que ser assim mesmo, que bom que isso aconteceu. Então, a gente vê como é difícil, meio que a convivência dessas pessoas, esses pensamentos tão diferentes. Ao mesmo tempo, a gente percebe que muitos pensamentos, meio que permanecem, né, independente de gênero, porque as pessoas, elas continuam autoritárias, elas continuam com divergências políticas, principalmente porque essa parte política também é muito abordada e de uma forma muito massa na história. Ao longo de toda a HQ, é uma narrativa muito ágil. Eu li, sei lá, em poucas horas, na verdade. A história, assim, avança de uma maneira muito foda, e você fica, assim, ansiosa pra saber o que vai acontecer, e por que está acontecendo, porque, na verdade, você não vai descobrir, né, porque, enfim, você só comeu com o homem, então estou esperando a oportunidade de ler o segundo. No mais, fica essa dica, essa super dica dessa HQ, que traz esse tema de feminismo, mas também que traz assuntos relacionados, e pra quem quer uma leitura rápida, mas uma leitura muito crítica e profunda, com relação a isso. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like, deixa aqui embaixo também quais livros você anda lendo, né, pra gente também trocar uma ideia. Eu tenho fé que este mês, ele vai dar uma melhorada, e a gente vai trazer mais leituras pra esse canal. Não esquece que eu vou deixar aqui embaixo os links, se você se interessou por algum, você pode comprar, ajudar o canal, ler junto, dar sua opinião, e a gente conversa sobre isso. Acho que vai dar tudo certo. Siga a gente em todas as redes sociais, que estão aparecendo por aqui, e fica ligada aqui no Elefantes da Araia. Valeu! O bom é que você fez e eu não fiz, e agora eu fiz e você não fez. Porque a gente tá reabezando. E na feira é maio, abril, maio. É. E eu fiz. Mas também não é aquela coisa, né? Tchamo lendo, que sol!